Olá, bem-vindos a mais uma edição do Boletim Aproximação com notícias do Núcleo de Educação à Distância da Unicentro. E começamos falando a respeito do primeiro seminário estadual do Sistema UAB. O evento será na Unicentro nos dias 8 e 9 de novembro e vai discutir as políticas públicas para a educação à distância. A ideia é reunir mais de 80 pessoas entre coordenadores dos Polos UAB de 61 municípios do Estado e também os coordenadores de EAD das Instituições Públicas do Ensino Superior do Paraná. O encontro de trabalho terá programação no Campo Santa Cruz. Além das universidades, são parceiros do Fórum Nacional de Coordenadores do Sistema Universidade Aberta do Brasil, o Fórum Estadual de Coordenadores de Polo UAB do Paraná e também a CAPES. O objetivo é delinear políticas para a gestão dos polos e fortalecer as ações de EAD nas instituições de ensino. A programação completa está no site do evento. Ainda sobre a atuação dos coordenadores de polos da UAB, a equipe do Núcleo de Educação à Distância da Unicentro produziu um curso de aperfeiçoamento em gestão articulada de polos. A capacitação foi pensada em parceria com a CAPES e o Fórum Nacional dos Coordenadores de Polo. A proposta do curso é abordar aspectos importantes do Sistema Universidade Aberta do Brasil, desde os princípios constitucionais até mesmo as boas práticas para os gestores. De acordo com as coordenadoras do projeto, a professora Maria Aparecida Crissi Knippel e a professora Manuela Pires Eckstein, a proposta é inovadora e proporciona um rico aperfeiçoamento aos participantes. Os módulos estão na plataforma Avamec da Universidade Federal de Goiás e a CAPES deve oferecer várias ofertas desse curso para atingir o maior número de pessoas possível no país. Na área cultural, a comissão organizadora do concurso fotográfico Sentimento Paraná informa que a data das inscrições foi prorrogada. O novo prazo final é 23 de novembro. Lembramos que esse evento é destinado aos estudantes EAD da Unicentro, equipes dos polos, tutores e professores. A nossa meta é revelar o sentimento de ser paranaense por meio das fotografias de diferentes regiões. O regulamento está em nosso site. Legenda Adriana Zanotto